A Secretaria Estadual da Saúde alerta a população sobre a importância de manter a vacinação contra a coqueluche em dia. Ela é essencial para conter o aumento de casos. Quem conta os detalhes para a gente é a Carla Dudas, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Dizai, a todos que acompanham o Paraná em Pauta. A Secretaria da Saúde faz um alerta para o aumento nos casos de coqueluche no estado. Já são 1.421 casos neste ano. A coqueluche, doença altamente contagiosa, pode ser transmitida de uma pessoa para até 17 outras, reforçando a necessidade de vacinação. A vacina contra a coqueluche está disponível gratuitamente nos postos de saúde e é parte do Calendário Nacional de Vacinação do SUS. Além das crianças que recebem a imunização nas fases recomendadas, a Secretaria da Saúde destaca a importância da vacinação para gestantes, profissionais da saúde e, excepcionalmente, trabalhadores em contato direto com grupos de risco, como gestantes e crianças menores de 4 anos. Mais informações e outras notícias você pode conferir no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até a próxima.